Oi, eu tô passando aqui rapidinho pra fazer um super convite pra vocês. No próximo dia 10 de outubro, terça-feira, às 9 horas da noite, horário de Brasília, nós vamos fazer uma super live, um ao vivo, lá no Facebook do canal, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem para o CELP-BRAS. Pode tirar dúvidas sobre a estrutura do exame, alguma dúvida gramatical, alguma dúvida em alguma expressão que vocês não conhecem, é só perguntar pra gente. Pra gente? Porque quem vai participar comigo é a professora Graziella Forte. Então, vocês já sabem, desde outubro, eu e a professora Graziella estaremos ao vivo com vocês lá no Facebook. O Facebook é facebook.com.br canalbrasileirices. Nos vemos lá. Um grande beijo. Até!